Só toca o... Gostou aqui no jantar? Olha lá, toda animadinha, olha lá Brincando mesmo Vai malandra Vai malandra Tá louca, tô brincando com Vai malandra Tá louca, tô brincando com Tá pedindo Se prepara Eu vou dançar, presta atenção Se não aguenta Só te olhando e sei que Adeus Se rebola gostoso Me empina, me olhando eu te pego de jeitos Começar embrazando contigo É taca, 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 taca Se rebola gostoso, me empina, te olhando Eu te pego de jeitos Sem me sair embrazando contigo Não vou mais parar Cê vai aguentar Não vou mais parar Cê vai aguentar contigo Cê vai aguentar contigo Vai malandra Show me some Brazilian baby, you know I want you Put me big, see the glass on you See my zipper put that ass on you Givetized by the way you shaking I can't lie, I'm tryna see you naked I need a baby, I'm tryna spank it I can give it to you, can you take it? Cê tá louca, guerrendo Tô solta, envolvendo Tô vendo, jaja, não para não Vai malandra Eu tá louca, tô brincando com Vai malandra Eu tô louca, tô brincando com Vai malandra Vai malandra Caravan, agora te amando Baby Vai malandra Eu tô louca, tô brincando com Vai malandra Ei, ei Se rebola gostoso, empina me olhando Eu te pego de jeito Se começar embrazando contigo é Taca, 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 taca Se rebola gostoso, empina te olhando Eu te pego de jeito Se começar embrazando contigo é Não vou mais parar Cê vai aguentar Não vou mais parar Cê vai aguentar Cê vai aguentar Cê vai aguentar Throw it back on me and Zach Make it clap, yeah, I'm into that Pulling tracks, yeah, I'm into that From the back, yeah, I'm into that Big dog to the kitty cat Young boss with the millies at The favela, where it's Lydia at And the whole Brazilian feeling that Eu tô louca, vivendo, tão solto e govendo Eu tô vendo, não para não Vai malandra Eu tô louca, vivendo Vai malandra Eu tô louca, vivendo Law, eu tô louca, vivendo Sai competenc Obrigado.